O que é líder de pequeno grupo? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e como tirar grandes proveitos para influenciar essa geração que você tem tanto cuidado. Fica comigo até o final desse vídeo, não se esquece de deixar teu like e também de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e te espero já já! Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. O que é o líder de pequeno grupo? Por que não um grande grupo? A questão é, muitas pessoas desejam ser líderes de grandes grupos e serem famosos na sua liderança, mas a grande influência acontece nesses pequenos grupos. Por exemplo, na família você vai ter pai, mãe e filhos, um pequeno núcleo onde há uma influência sobre eles. Nas escolas também, aqueles pequenos grupos que os professores usam para ter influência e poder trabalhar. No restaurante também, quando tem confraternização e há aquela grande mesa para servir a todos, falta meio que o diálogo, mas quando a confraternização é feita em pequenos grupos, nós conseguimos nos relacionar com as pessoas bem melhor. Ou seja, a questão do pequeno grupo é crucial para o nosso relacionamento e criar relacionamento significativo entre nós. Portanto, o líder de pequeno grupo tem esse papel de cuidar de um grupo menor de adolescentes. E isso é bem interessante você aplicar, mesmo que você tenha um grande número de adolescentes na sua igreja, procura dedicar-se a um pequeno grupo e aí fazer vários líderes de pequenos grupos e criar relação com ele. Isso é sensacional para criar intimidades e aumentar a fé desses adolescentes e jovens também. Mas, afinal de contas, o que é um líder? Qual é o papel de um líder? Bem, o líder é muitas e muitas coisas. O líder, algumas vezes, é um professor, em outras situações ele é o pai do adolescente, ele é um psicólogo, ele é um coach e por aí vai de muitas e muitas atribuições que o líder de adolescente faz. Se você já é um líder, você sabe muito bem do que eu estou falando, quantas coisas você faz pelos seus adolescentes. E claro, os seus adolescentes não são um problema, eles são pessoas para serem amadas. Leva isso em consideração. E aí eu quero te falar sobre cinco coisas que você pode fazer na sua liderança desses pequenos grupos, de como ser um líder de pequeno grupo. Primeiro, seja presente a eles, ou seja, não dê presentes para eles. Pode dar também, mas seja bem presente para eles. Deixe um pouco de lado o celular e olhe bem os olhos dele, procura estar presente com eles, procura criar situações em que você até mesmo surpreenda. Que tal fazer um jogo de futebol na praia, para quem mora em áreas litorâneas, ou ir para um parque e fazer um piquenique com eles. Que tal você estar presente com eles? Como também estar presente em todos os cultos da igreja, aparecendo lá com frequência. Procura passar o teu cartão com frequência. Não seja aquele líder que apenas aparece em vez de quando, ou apenas para alguns momentos especiais. Mas procura estar presente com os teus adolescentes. Isso vai fazer grande diferença na vida deles e na tua vida também. Afinal de contas, ser líder de pequeno grupo é uma benção. Outra coisa também, cria um ambiente seguro. Para que a fé deles cresça, é preciso que você desbrave o caminho. Um ambiente seguro para eles, ou seja, um ambiente de confiança entre você e eles. Ou seja, procura não falar as coisas que ele fala para você, confidencia para você, para todo mundo. Guarda em segredo. Como também cria um ambiente de respeito mútuo e de aceitação, onde aceite-se a diferença e diminua os bullies nesse pequeno grupo. Chamar o colega de baleia assassina, isso não vale. E você precisa então criar um ambiente de segurança, um ambiente de confiança entre eles, de honestidade e de aceitação mútua entre eles. E outro papel também importante do líder é criar parceria com os pais. Isso mesmo. Para influenciar os filhos, você precisa também influenciar os pais. Para influenciar os pais, você precisa influenciar os filhos. Leve em consideração os pais como um papel muito importante. Portanto, compartilha com os pais. Manda mensagem para os pais dizendo o que vocês têm visto nos pequenos encontros que vocês têm. Quais são as coisas novas. Procura também trazer os pais para se envolver também com vocês nesses pequenos grupos. Ter os pais como parceiros é sensacional. E afinal de contas, você não é dono desses adolescentes. Eles estão apenas passando um período em suas mãos. Quem vai ser realmente os grandes influenciadores na vida dos adolescentes são os pais deles. Por toda uma vida, os pais sempre estarão influenciando os adolescentes, a vida dessas pessoas que estão em suas mãos. Você está apenas passando um período com eles. Considera isso. Tenha isso em mente. Vai fazer grande diferença no teu serviço e no teu relacionamento com os adolescentes e também com os pais deles. Outra coisa muito importante é você ter um relacionamento personalizado, uma fé pessoal que você demonstra isso para eles. Ou seja, procura ser a pessoa autêntica. Isso vai fazer diferença se você for alguém sincera nas tuas atitudes, na tua busca com o Senhor. Isso vai transmitir para os teus adolescentes. E por fim, procura fazê-los acreditarem em algo maior e querer fazer diferença também. Afinal, eles estão saindo de uma fase de infância e indo para a fase adulta. E ajuda eles a servir na tua comunidade. Por exemplo, talvez eles possam sentir-se muito útil servindo na recepção, cuidando de outros afazeres. Ajuda-os a pensarem grande e querer fazer coisas maiores de responsabilidade. Isso vai fazer grande diferença nesses adolescentes. E tem sempre em mente que eles não são um problema, mas eles são pessoas para serem amadas por um líder de pequeno grupo. E se dedica a esses poucos que foram colocados em tuas mãos. E certamente Deus vai te colocar em coisas maiores. Um grande abraço para você, líder. E não desiste. Estou com você e eu acredito muito nesse serviço. Vai fazer grande diferença nessa geração. Um grande abraço para todos. Espere em outros vídeos. E não se esquece de deixar teu like, teu comentário e compartilhar para outras pessoas. E você vai lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto